Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje estou trazendo a análise completa do Galaxy M20, e que em muitos pontos é melhor do que o Galaxy A20 e até mesmo do que o Galaxy A30, como por exemplo a questão da bateria, ele também traz aí a mesma performance do Galaxy A30, porém custando menos, ele foi lançado por R$ 1.200, o preço não caiu muito desde o lançamento, ele só é vendido online, até isso acaba dificultando um pouquinho essa questão da queda de preços, mas à vista você consegue encontrá-lo por mais ou menos R$ 1.050 a R$ 1.090, e a prazo ainda está o preço congelado dos R$ 1.200, mas acredito que deva cair mais para frente, mesmo sendo um aparelho vendido apenas online. E eu acredito que o Galaxy M20 é o pulo do gato no item custo-benefício, isso porque ele traz aí uma bateria enorme de 5.000 mAh, capaz de aguentar até 2 dias longe da tomada, vem com uma tela bem legal com resolução Full HD+, traz aí o Exynos 7904, que é o mesmo do Galaxy A30, possui 4GB de RAM e 64GB de armazenamento, traz carregador turbo de 15W, e o maior defeito desse aparelho, que era o Android, ele veio de fábrica com a versão 8.1 Oreo, simplesmente deixou de ser problema, isso porque ele foi atualizado no mês de junho para o Android 9 Pie, e usando a mesma interface da família Galaxy A, com a One UI 1.1, com o suporte ao tema escuro, inclusive ele está com o tema escuro nesse momento, então temos aqui um smartphone realmente muito bom para a faixa de preço, um ótimo custo-benefício, e a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, mas antes, não esquece o like aqui embaixo, e se você ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se o Big Geek você também. O Galaxy M20 traz uma tela de 6,4 polegadas, com resolução Full HD+, 2340x1080 pixels, e proporção de 19.000x9, é uma tela praticamente sem bordas, tanto a linha M quanto a linha A, trazem aí telas com o ótimo aproveitamento da área frontal, porém no caso do Galaxy M20, temos aqui um display LCD PLS, não é uma tela Super AMOLED, como acontece com a A20, e também com o A30, ou até mesmo o M30. Apesar desse detalhe, e de particularmente preferir as telas Super AMOLED, que trazem ângulos de visão ainda melhores, cores mais saturadas, ainda assim a tela do Galaxy M20 é muito boa, eu gostei bastante da qualidade da tela desse aparelho. E aqui vocês podem ver que temos apenas um pequeno recorte em formato de gota, que abriga a câmera frontal de 8 megapixels, e as bordas do aparelho aqui são arredondadas, tendo somente um pouquinho mais de bordas aqui na parte inferior. No geral é uma ótima tela, acredito que ninguém vai reclamar aqui da qualidade do display do Galaxy M20. Esse aparelho traz uma construção bem simples, tanto as bordas quanto a parte traseira são feitas em plástico, na verdade temos apenas uma única peça, a tampa traseira invade aqui as bordas laterais do aparelho, e ela é feita em plástico. É um plástico brilhante, então ela é um tanto quanto suscetível a marca de arranhões, marca de dedos também, tanto que se possível eu recomendo você usar uma capinha com esse aparelho. Mas ela não é tão brilhante quanto a tela do Galaxy A20. Deixa eu ver se ele está aqui fácil, está aqui a tela do A20, no A20 parece até um espelho, e no M20 é um pouquinho mais discreto. Os dois aparelhos são muito bonitos, mas o M20 acaba sendo um pouquinho mais resistente a arranhões, é um pouco mais difícil deles aparecerem do que no Galaxy A20. Por trazer uma bateria ainda maior, são 5.000 mAh, o Galaxy M20 é um pouquinho mais espesso, são 8,8 mm de espessura, mas nada que chegue a assustar, e ele pesa 186 gramas. O fato de trazer o corpo em plástico acaba ajudando a fazer com que o M20 não seja um smartphone tão pesado. O legal é que esse aparelho já vem com a entrada USB tipo C, ele também traz um fone de ouvido aqui na parte de baixo, microfone e alto-falante externo. Na parte de cima temos o segundo microfone, aqui na lateral está a bandeja do SIM card, espero ter tirado o chip antes de fazer o review, atirei sim. E olha só, ele tem suporte a dois chips simultâneos, mais um cartão de memória, é um slot triplo aqui. E aqui na outra lateral temos os botões de volume e também o botão liga-deslínea. Na parte de trás temos uma dupla câmera traseira, o sensor principal tem 13 megapixels e abertura de 1.9, e o segundo sensor tem 5 megapixels. É a mesma lente do Galaxy A20, a mesma lente do Galaxy A10 e também do M10. Então a qualidade vai ser mais ou menos a mesma, com as mesmas vantagens e os mesmos defeitos. A câmera frontal tem 8 megapixels e abertura de 2.0. O Galaxy M20 consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. A qualidade das fotos é surpreendentemente boa para a faixa de preço desse aparelho, sempre que você tira fotos em locais com bastante luz. Já em ambientes pouco iluminados, eu esperava um resultado um pouquinho melhor. Claro que não dá para se exigir muito, né, de câmeras de aparelhos nessa faixa de preço, mas esperava que ele tivesse uma qualidade um pouco melhor. Principalmente a câmera frontal. Em pouca luz, ela fica deixando bastante a desejar, tanto em fotos quanto em vídeos. Como sempre, né, eu trago exemplos aí para que vocês possam conferir a qualidade, para que vocês possam ter uma ideia das câmeras do Galaxy M20. Quanto à performance temos aqui no Galaxy M20, o chipset Exynos 7904, que é mais poderoso do que o chip que vem no Galaxy A20, e tem o mesmo poder de processamento do chip que vem no Galaxy A30. O Exynos 7904 traz oito núcleos, quatro deles da série A73 rodando a 1,8 GHz, e mais quatro da série A53 rodando a 1,6 GHz. A GPU é a Mali G71 de dois núcleos. O Galaxy M20 também vem com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Capacidades muito boas. Principalmente considerando a faixa de preço aqui desse smartphone. Podemos esperar aqui a performance de um smartphone intermediário. Você vai conseguir rodar os games com detalhes no médio, e somente jogos mais pesados, você vai precisar jogar com detalhes no mínimo. A interface do sistema e os aplicativos estão rodando muito bem. Até mesmo depois da atualização do M20 para o Android 9 Pie, ele continua com uma interface muito boa, bastante fluida, com uma resposta bem legal. A bateria de 5.000 mAh é uma estrela nesse aparelho. Ela consegue aguentar até dois dias longe da tomada sem precisar recarregar. Realmente uma marca impressionante. Se você precisa de muita bateria, se você não gosta de ficar toda hora com o aparelho na tomada, o Galaxy M20 é uma ótima pedida para você. E o bacana é que ele também traz o carregador Fast Charge de 15 watts, garantindo um tempo menor de carregamento para o Galaxy M20. Ele também traz aqui uns sensores digitais bastante rápido. Ele é muito bom para desbloquear. Está aqui, tem uma velocidade bem legal. O problema é que a localização dele até que é adequada, mas ele está praticamente rente à tampa traseira. Ele não tem um baixo relevo aqui. Tem uma borda que até ajuda a encontrar os sensores digitais no toque. Mas se ele tivesse um relevo um pouco mais baixo em relação à tampa traseira, seria mais fácil de usá-lo. Na prática, você muitas vezes tem que olhar para a parte traseira para ver onde é que vai posicionar o dedo aqui para fazer o desbloqueio. O bacana é que ele também traz o desbloqueio facial e tem uma velocidade muito boa. Basta ligar a tela e ele já faz o desbloqueio e vai direto para a tela inicial. Quanto à interface, temos aqui no Galaxy M20 o Android 9 Pie. Ele recebeu atualização recentemente, conforme eu já falei para vocês. E ela está cheia de recursos, está muito bonita. Aqui mostrando para vocês a barra de notificações. Aqui o menu de configurações. Olha só, com uma listagem única. A interface está rápida, está com uma boa resposta. Aqui a gaveta de aplicativos. Percebam que a transição é bastante suave, bastante rápida. Segurando aqui no espaço vazio, a gente acessa as configurações da tela inicial. E por aqui você também pode acessar os widgets. Olha só. Mais uma vez, com uma velocidade de resposta muito boa aqui, para você poder selecionar. A interface tem muitos recursos. Além do modo claro, temos aqui o modo escuro, que eu já até mostrei para vocês. Está aqui a barra de notificações, o menu de configurações. E vários aplicativos nativos também ficam aqui no modo noturno, no modo escuro. Então, por exemplo, acessando aqui o app de galeria, ele está com fundo escuro. Assim que eu desabilito aqui o modo noturno, ele passa a ter o fundo claro. Outra mudança bem nítida aqui é na multitarefa. Agora ali tem esse formato de cards, que você alterna deslizando para a direita ou para a esquerda. E olha só. A resposta continua bastante suave. Quando você clica aqui no ícone, você pode habilitar o modo tela dividida. Então, eu escolho aqui dois aplicativos para poder usar dividindo a mesma tela. Ele também traz o recurso para você transformar o aplicativo em janela, que é o app aqui de janela suspensa. Eu posso ter mais de um aplicativo ao mesmo tempo aqui em janela suspensa. Posso redimensionar o aplicativo para ele ficar em uma janela menor ou maior. Posso minimizá-lo para poder usar depois. Olha só. Aqui eu transformei em ícones e agora eu puxo ele de volta. Também é possível utilizar o M20 com uma mão só. Através desse gesto, da borda para o centro, ele transforma aqui a tela em uma janela. E aí fica mais fácil de você poder acessar com uma única mão. E ele também tem suporte aos dual apps. Você pode ter dois Facebooks, dois Instagrams, dois WhatsApps, todos instalados aqui no mesmo aparelho, cada um utilizando uma conta própria. Bom, galera, e por que eu gostei tanto do Galaxy M20? Eu acredito que é um aparelho que tem um bom preço pelo que ele oferece. O chipset Exynos 7904 tem uma performance muito boa. Ele traz 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento. A bateria de 5.000 mAh tem uma excelente duração. Tem uma tela Full HD de 6,4 polegadas, quase sem bordas. É uma tela com uma ótima qualidade. Vem com carregamento turbo. E eu acredito que em muitos aspectos ele é melhor do que o Galaxy A20 e também o Galaxy A30. Em relação ao A30, onde ele perde? Nas câmeras. As câmeras dele são visivelmente inferiores ao Galaxy A30. Então se você gosta de fotos e vídeos, talvez o Galaxy A30 seja uma melhor opção para você. Mas se você quiser uma análise ou comparativo entre os dois, deixa aí nos comentários. Escreve que você quer ver um comparativo entre o M20 e o A30 que eu faço para vocês. Ou entre o M20 e o A20 também. Deixa aí nos comentários se você quiser ver comparativos do M20 com outros smartphones. Em relação ao A30, ele traz a vantagem da bateria maior, do preço mais em conta e tudo isso trazendo o mesmo desempenho. A tela dele é LCD PLS contra o Super AMOLED do A30, mas ainda assim é, como eu falei para vocês já várias vezes, uma tela muito boa. É um smartphone com acabamento bastante simples, mas condizente com a sua faixa de preço. Bom galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e que ele tenha ajudado vocês a conhecer melhor o Galaxy M20. E já sabe, não esquece o like aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se bem geek, você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho